Segunda paralisação dos caminhoneiros por todo o Brasil. Só aqui em Mato Grosso são seis trechos em duas rodovias. Aqui atrás de mim tem os caminhoneiros daqui de Cuiabá, que estão parados desde as zero horas. Cada um com a sua reclamação, cada um com a sua reivindicação. O senhor está tendo só prejuízo, estando parado e também estando andando. Se rodar no preço ruim, não tem como voltar para casa, certo? Se fica parado, as contas chegam e não tem como pagar. Então está numa situação difícil. Eu estive conversando com os caminhoneiros, tem uns caminhoneiros que são a favor e tem outros que tem falando que tem que parar tudo, não ficar como está acontecendo, alguns andando. O que o senhor acha disso? Não, tinha que expor. No final da conta, quem paga o preço é o consumidor no final. Então quanto mais tempo, menos tempo resolver a situação, fica melhor para todo mundo. Você vai para Palma e chega lá, não tem retorno, não tem carga lá. Você tem que sair de lá para outro lugar. Como é que você vai sair de lá para carregar? E outra coisa, a maioria das empresas hoje está trabalhando com 50% de adiantamento. Ou seja, a maioria dos freios a gente tem que botar do bolso para acabar de chegar, porque o que estão pagando de adiantamento não dá nem para chegar. Está difícil, está difícil. Agora você acredita que vai resolver alguma coisa lá em Brasília? Olha, estamos lutando para isso, né? Eu acredito que os governantes vão usar um bom senso aí e ver o lado nosso, que o nosso lado é o lado do Brasil. O que nós estamos... Se não é parar, para o Brasil, não adianta, não adianta. Isso aí já, igual a nossa presidência já disse, que o transporte de caminhão não envolve nada no Brasil. Ela está muito enganada e já foi provado isso aí. Ela está enganada. Transporte no Brasil hoje de caminhão é tudo. E se parar o caminhão, o Brasil para, não é não, pessoal? Enquanto não resolver nada lá, vocês não vão botar o caminhão para rodar? Eu, particularmente, não. Você quer trabalhar, por mais que quer tabelar a média de quilometragem, questão a valor, você vai para um destino, chega lá, retorno. Você sai daqui, tem um retorno para São Paulo. Você chega em São Paulo, tem um retorno para o Mato Grosso. Hoje o motorista está trabalhando assim. Tem que pagar para trabalhar? Tem que pagar para trabalhar. Hoje a média de lucro nossa é 50% do caminhão e 50% do motorista, fora a mecânica e outros meios. Então fica aí a reclamação. Nós não sabemos até que dia vai essa greve. Com certeza não, mas espera... Não é greve, é paralisação. Esperamos que dorem muito pouco e ela coloque a mão na consciência e veja pelo nosso lado. Nós vamos agora daqui para um outro posto de combustível, que também tem muitos caminhoneiros, centenas deles, parados. Vamos ver como é que está a situação lá. Nós estamos aqui na BR-163. Como vocês podem ver, muitos caminhões já parados aqui por causa da paralisação de 24 horas. Eu vou conversar com os caminhoneiros que estão aqui esperando para quem vai resolver alguma resolução lá de Brasília. Aqui é a BR-163 e estão todos os caminhões aqui no posto Aldo Locatere. Eu vou conversar com o senhor Hélio dos Santos. Ele é o de Uberlândia e veio descarregar gesso aqui em Cuiabá. E ficou parado nessas 24 horas por causa da paralisação. O que o senhor acha da paralisação, senhor? Eu acho que a gente tem que parar, tem que lutar pelos carros. A pessoa que luta igual a gente, 24 horas no trecho. Não tem melhoria nenhuma, o governo virou as costas para a gente. Eu acho que a gente tem que fazer uma paralisação. Não fechar a estrada para a ambulância passar, para o carro de emergência. Sim, parar no posto, parar em casa o pessoal. E aderir à paralisação, porque é muito importante para nós uma melhoria. A informação que a gente tem é que está fechado Rondonópolis, Campo Verde, Mutum, está fechado Diamantino, Campo Grande. Essas são as informações que chegaram para a gente aqui, que é para a gente ficar estacionado. E de qualquer forma, para a gente é melhor estar estacionado aqui, porque a gente tem água, tem alimentação. E ficar parado na beirada da pista é complicado, não tem nem banho para a gente tomar banho. Eles estão parados desde as zero horas de hoje e não sabem o dia que vão continuar viagem. Estão esperando uma resolução de Brasília para que descruzem os braços, peguem no volante e continuem a sua viagem.